Bom dia a todos, estou aqui com o meu amigo Celso Rote e eu tive que ligar o meu telefone que nós íamos ver um filme e procuramos algum jogo de Sport TV na Fox e não tinha absolutamente nada. O Celso, se esboque, queria ver um vídeo no YouTube e me escolheu um vídeo sobre linha de defesa e... Pra que implicar comigo, doutor Fábio, pra que implicar, estou tranquilo aqui, o senhor vê os vídeos que mais tem no YouTube aqui, ó. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da linha de defesa e diferenciar o que que na Europa o pessoal vai dizer assim, ah, jogadores jogam em mim... É, o que que eu disse pra vocês, doutor Fábio? É, Celso, às vezes eu acho que só existe um pouco demais com a cartela e com essa questão do equilíbrio. Celso, eu tenho a impressão que o teu telefone tá tocando, dá uma olhada ali, Celso. Peraí, só um pouquinho, presidente, eu vou botar no speaker, eu vou botar no viva voz, é pra o senhor ouvir, presidente, só um pouquinho. Pô, é cobrar, presidente, o que que eu faço? Ué, atende, homem. Pode ser importante? Pô, mas que cara de pau, presidente. Peraí que eu vou atender, presidente. Alô? Sim, como vai? Ô, é o presidente Vitório Carlos, presidente, o que eu faço? Ué, fala com ele. Sim, presidente, como vai? Tudo bem, presidente Vitório Carlos? Pois é, eu já vi que meu nome está na mídia, nas redes sociais, e eu até vejo com muito boa possibilidade, sim, com projeto de cartela. O senhor só me dá só um segundo que eu vou perguntar aqui com o doutor Fábio se eu devo aceitar. E aí, doutor Fábio, o que eu faço? Olha, Celso, eu acho que deve aceitar. Quando é no Grêmio, tu aceita de cara agora, no Inter, tu tem que aceitar de cara, tá bem? Só, presidente Vitório Carlos, só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho que eu tô trocando uma ideia, o senhor segura na linha aí, por favor, presidente Vitório Carlos. E aí, presidente Fábio? Olha, Celso, eu acho que tu deves aceitar, e me parece que o presidente Vitório Carlos está insistindo, então eu acho que deve fazer as tuas condições. Tá, mas presidente, e a questão dos volantes, como é que fica toda aquela retranca? Ué, impõe as tuas condições, Celso, eu acho que deve fazer isso. Mas o senhor acha mesmo, presidente? É, evidentemente que sim, Celso, tu tens capacidade pra isso. Presidente Vitório Carlos? Não, não, a princípio é independente da questão financeira aí, do nós nos acertarmos ou não, da cautela, todas aquelas coisas, cuidado do equilíbrio. Eu só queria, eu tenho apenas algumas exigências pra fazer pro senhor, eu queria ver o que que o senhor acha disso. Se eu assumir um futebol, eu quero ter autonomia completa pra mandar todos os atacantes do clube embora desde a categoria dente de leite até o time de veteranos, o máximo vai ser centro-médio. E a segunda exigência que eu tenho, que eu acho que o senhor pode atender, é que a camisa máxima da numeração vai ser número 5. Num regime de exceção, de vez em quando, não é, presidente? Com cautela, a gente escala o número 8. Ah, o senhor vai pensar então. Tá bom, tá bom. Um abraço. E aí, e aí, presidente Coff? Eu acho que tu devia ter acertado, Celso, mas enfim, né, a decisão é tua. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.